Boa noite. Boa noite. O senhor é? Eduardo Lese, urologista. Meu amor, com esse sorriso eu mostro meu pau pra você a qualquer momento. Uau, qualquer momento. Um gato desse? O senhor é urologista, ou seja, o senhor é um manjarrola diplomado com a mente. Alto lá, alto lá, alto lá. Alto lá, alto lá. Alto lá, alto lá. É o fundamental, é o que a gente quer. O oftalmologista é quem cuida dos olhos. O colista do cu. Termatologista, termatologista cuida da pele. Quem cuida de pau é paulista, não tem nada de urologista. Eu também cuido muito bem dos paulos paulistas. Que bom. Estou bem sincera, dos cariocas de todo o território brasileiro. Tem quantos anos? Trinta e nove. Acabado. Você me segue na rede? Infelizmente, só sigo o famoso. Quando o senhor chama o paciente de grosso, é uma constatação ou uma queixa? Depende, mas a gente não está lá muito para elogiar, não. Senão o cara começa a ficar animado ali e não pode. De jeito nenhum, não. Que isso? Não pode, não pode. Vamos manter a ética aí, não pode. Pelo amor de Deus, querido, guarda a sua rola que eu estou com o meu diploma aqui para te mostrar as coisas. Mas já chegaram para o senhor numa festa e falaram, doutor, dá uma conferida aqui no meu problema? E abaixaram a calça? Porque médicos sempre tem isso, né? Fala, você é médico? Isso, é, vem aqui rapidinho te mostrar aqui o negócio, às vezes acontece, não tem problema não. Eu gosto de uma rola, às vezes não batizado. Isso aqui, estamos acostumados, mais um menos um, não tem problema. Vamos ali no cantinho rapidinho. E para você ver rola é normal? Normal. É chuva de rola todo dia? Normal, normal. Todo dia. Chuva. Eu chego em casa e às vezes falo, porra, hoje foi pico o trabalho. É, gostei. Foi pica. Hoje foi pico. E a mulher fala, minha noite também vai ser. E aí você já começa uma relação. Gostei do senhor demais, querido. Graças a Deus. Se o cliente tiver duro, o senhor paga para ele? Não. O senhor já viu algum pênis fora da curva? Ah, tem um cara que faz um anzol ali, coitado. Aí a pessoa tem que transar de lado. E o cara aqui, ela fica na outra rua. Aí vai, não, mas aí atinge pontos que os outros não atingem, né? Também tem a vantagem, mas tu tem uma coisa positiva, né? Eu quero adicionar. E o senhor tem um pênis normal, um pênis regular, um pênis top? Top, com tamanho também bom. Isso, um pênis show de bola, né? Show de bola. Show de bola. Tá fazendo propaganda boa, hein, doutor? Eu vou na sua casa às 7h30 pra dar uma olhadinha pra janela pra ver se é verdade mesmo. Do especialista, pô. Pode fazer esse cara de pênis? Não tem cara de pau, não. Gostei, tá bom, senhor. É hoje que eu vou roubar o lugar do tronço. Não, respeito ao Drausso. Acabou o programa, gente. Você foi urologista com seu pau, não. Corta, corta, corta. Obrigada. Já foi ovacionado numa consulta? Não, não pode, isso não pode. Não? Eu expulso. Um saco muito grande, o cara foi girar, de repente se tomou. Não viu nem de onde veio. Pensa, não. Por isso que a gente malha, que é pra se defender. Teu trabalho é dureza ou a maioria coisa mole? Hoje em dia a maioria tá mole. E quais são as maiores causas dos famosos pênis ruins? Sedentarismo, né? A pessoa não se alimenta bem, não faz exercício. E aí eu... Isso baixa o pau? Baixa. Porque o sistema é circulatório, né? O sangue tem que chegar lá todo vapor pra poder fazer apontar pro alto. E se a pessoa ficar de bananeira? Aí vai ser mole, apontado pro lado certo. Aí eu também fico de bananeira, eu me... Entendeu? Não vai dar certo. Até jovem, é? E nervosismo também, né? Nervosismo. Viu, Rafa? Fica tranquilo, a gente tem uma solução aqui bacana. Tem solução. Já virou uma onça, pois te cutucaram com vara curta? Não deixo. Não. Deixa. Não deixo. A gente tem que manter a ética da profissão. Não pode. Não pode misturar as coisas. Não, não dá. Não pode. Não dá pra achar porque eu tô pegando o seu pênis, tô operando o seu pênis, tem uma escultura do seu pênis no meu quarto, então eu vou botar o seu pênis. O que é isso? Não pode. O rola, o que é isso? O senhor passa o dia todo vendo pênis. Tem alguma vaga aberta pra assistente? Tá contratada. Você é um sommelier de rolo, desculpa. Não, porque tem que degustar, ninguém degusta. Enquanto usar luva não tem problema, o problema é quando usa luva. Mas às vezes tem coisas, por exemplo, você não pega uma comida e fala, ah, tá doce. Você faz? Não, 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 isso não se faz não. Não faz? E ainda usa luva que é pra não ter problema. E às vezes não cheira luva depois? Não, a massa é, psss, daí eu foda. E micro pênis paga meia? Deveria. Qual o menor pênis que tem? Isso é de um inseto, talvez. De um inseto? Não, não é pênis... Ah, não, 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 não é um reino animal, de um homem. Olha, eu não fico... É, o senhor sofre de pênis de inseto. É que eu não ando com régua no consultório, mas pelo... Não tem mais coisinha assim? Um pouquinho mais pra volta. Não, menos. Aí. Tem pênis assim? Tem. E o senhor não bende? Você não chama um pastor? O senhor faz o quê? Se você não tiver horário essa semana, eu posso insistir? Em festa de aniversário, você ajuda a encher as bexigas? Não. E se pau que nasce torto nunca se endireita, o que você faz na sua vida, doutor? O urologista é endireita. Só que tem um problema. O cara geralmente perde uns dois centimetrozinhos. O senhor ia ficar só com 30, então, né, doutor? Na média. Doutor, é maravilhoso. Você fala, gente, eu vou bijar. Qual a fórmula para resolver um cálculo renal? Tirar a pedra do rim de alguém chupando pela uretra é possível? Não é comigo. O senhor tem pedra no rim? Já tive. Então, cante comigo. Re, não, re... Re, não, boa. Alguém já chegou no seu consultório com uma praprosta, tá indecente? O senhor tá gostando da entrevista ou tá sem saco? Eu tô gostando muito. Pode falar primeiro. Pode falar primeiro o quê? Quer que eu falo? E já estava numa vitória coletiva, olhou pro lado e falou, opa, Arnaldo? Reconheceu pela rola? Eu falo, que belo fluxo, hein? Muito saco, pouco pau. Me diga, se o gato vasectomia, o cachorro vasectolate? O remédio que o senhor mais receita é a penicilina? É de piroca. E eu posso receitar, então, uma neovalgina? Pode, é uma maravilha. A gente tem química. Não, mas aí o matrimônio separa isso. Você é fiel mesmo? Não me olha assim, não, hein? Ah, eu acho burrice. O senhor fala francês? Não. Já nisso é pau. Complete a música. É pau? É pedra. É o fim? O caminho. Da rola. Seu lugar preferido é o Nepal? Sofro de pique encravada. Devo consultar um pau de curry? O pau chorando é o leite derramado? Essa é complicada. Doutor, no céu tem pau? Ainda não fui lá pra saber. E morreu. Queijo de pau vai bem com torrada, comente? Não sei. O meu pau era paulista, o meu cu pernambucano, minha rola lá mineira, minha gebra baiana e por aí vai. Adotei um cachorro e dei o nome de piro, para que eu possa dizer para todos que tem um pirocão. Boa. Muitos homens têm preconceito com a gente enfiar objetos nos seus anos. Muitos homens têm esse preconceito. Ah, não pode enfiar a rabo de passoura. Só que você... Ali há um prazer masculino, não há? Também é o prazer da vassoura, mas não tem um prazer masculino ali? Olha, eu nunca senti esse prazer, mas dizem que sim. Não, doutor, sem amarras. Aqui não tem, não tem essa coisa. Falta as outras pregas. Ali você não tem ali um passo no filho da próstata? Não tem nenhum modelo aqui não, né? Pode fazer em mim. Eu sou uma rola. Não, você está falando da próstata ou da... Eu estou falando de ali, ali embaixo, com um pouquinho mais durinho, que é entre a zona da mata e a marginal vai toda a vida. Ah, você quer estar falando do períneo ou pelo toque retal acessar a próstata? Ah, meu senhor, você tem como eu tenho mosteco. Eu estou falando de... Deu prazer pra uma rola de ouvido. Então você faz um carinho no períneo do sujeito. Eu posso apertar ali, não posso? Eu tenho que fazer um toque retal. Eu posso fazer um toque retal. Faz. Faz. Sim, assim. Não, tem que ter a curvinha, tem que ter a curvinha. Aqui eu posso... Vou fazer isso em casa, tá? Para Mahatma Glândia, o senhor é um clínico geral? E seu desenho preferido é o rim, né? O senhor faz permuta com pessoa afimosa? Faço. Afimosa é o quê? Excesso de pele no pênis. Rafa está com isso. Oi, é. Aqui fica aquele tapetão, né? Aquele saco que... Ureter ou ure não ter? Eis a questão. Um pênis militar bate incontinência? Já apoiaram coisa no seu saco? Não. Porta-copa, não? Normal? O saco, ele dói, né? Sim. Porque uma vez eu fui chupar o do Rafa e eu suguei com muita força, muita sucção. O bolete, né? E ele ficou com a voz agudíssima. Porque eu estava brincando, eu estava achando que era maneira, mas eu usava o aparelho. É desesperador, é desesperador, é desesperador. E brincar com o saco de você girar o saco e soltar ele e fazer assim? Aí você vai fazer uma torção nele. O esperma contém lactose? Não, não. Então por que eu não vejo a embalagem, no rótulo? O senhor examina o paciente de quatro ou com as pernas abertas no famoso spac-out? Eu examino em pé. O senhor fica sentado, né? Fico em pé, não. O ponto ideal do pênis é o dente? Homens que usam calça de moletom sem cueca, os famosos pau-letões, que o homem justifique. O senhor é dedo, cantor. Mais confortável. Só uma camisona jogada, um pau balançando que você vai pra cá, o pau ainda está aqui, vai lá e vai pra cá. Bem soltinho, bem soltinho. Poderia chamar Eddie Johnson de um cara pintura? Não sei. Qual a velocidade de punheta que um pênis suporta? Não tenho a menor ideia. Sabe uma coisa que é boa? A espiral, não é não? Nunca tentei. Não com a verdade é você não? Assim, ó, espiral, ó. O cara geme, não sei do que, mas ele geme. Pode ser de dor, né? Ah, é. Brochar na masturbação é falta de amor próprio? E o alto boquete é uma alternativa boa pra alguém que se ama e tem bom alongamento? Será? Doutor, eu tenho uma galinha chamada Xu. E Xu, por acaso, está prenha. Eu sei que galinhas botam um ovo, mas vamos supor que Xu parisse. Você diria com naturalidade que Xu parir um pinto? Não. Meu marido só consegue gozar depois de tomar café. Ele sofre de ejaculação pré-coffee. Não tem mais dente na boca quando não tem, não. Complicado de trocar nome de música por rola? É que eu não conheço muita música, senão eu entrava na brincadeira. Ah, conhece muita rola. Mas, afinal, existe pênis de 45 centímetros? Posso continuar procurando? O normal aí é 14, 13, 14. Da média do brasileiro, é. E a média lá fora, pra eu saber pra onde eu vou viajar? Doutor, a última gota é sempre da cueca? É. Muito obrigada!